Música A pauta é Pizza Hot Galerinha, estamos aqui hoje para uma reinauguração do Pizza Hot em Arapongas Qual a localização? A localização é a esquina da rua Eurilemos com a rua Uirapuru Está tendo uma reinauguração hoje, muitos sabores novos, um cardápio bem diferenciado Nova administração, vem conhecer Nós vamos mostrar para vocês um pouco do estabelecimento hoje Mas já convido vocês de Arapongas e região a vir conhecer esse lugar Bora, vem com a gente Música A pauta é E hoje nós estamos aqui com a empreendedora Flávia Flávia, você está em Arapongas já faz um tempo, né? Conta o pessoal de casa um pouco da sua trajetória até chegar aqui no Pizza Hot hoje Eu estou em Arapongas, pessoal, já há mais de 13 anos Trabalhei no comércio de Arapongas, né? Nesse comércio aqui já é nesses 13 anos Mais 21 anos exatamente trabalhando com atendimento ao público, com comércio, com pessoas E chegando até aqui, onde eu comecei o trabalho de consultora de vendas, treinamento de equipe E surgiu a oportunidade da Pizza Hot E por que empreender no ramo de alimentação e pizza? Por que pizza? Tudo muito novo para mim Tudo extremamente novo Então é uma coisa que eu adoro comer pizza, né? Pizza é bom demais E assim, o ramo de alimentício é um ramo que realmente cresce muito e Arapongas precisa, né? Então, dando continuidade a essa reinauguração É exatamente para lançar a nova gestão da Flávia Aqui na Pizza Hot Agora estou me dedicando ao ramo de alimentação Pizza é um dos pratos favoritos do brasileiro, né? E do Araponguense, então, nem se fala As opções hoje para o pessoal lá de casa entrar em contato com o Pizza Hot Além de vir até aqui Quais outras opções tem para quem tiver interesse em estar comprando e estar conhecendo o produto? Você pode acessar a nossa página no Instagram Arroba Pizza Hot Arapongas Você pode solicitar a sua pizza através do nosso WhatsApp Você pode ir no telefone 43998723966 Solicita o nosso cardápio virtual Você vai escolher mais de 70 sabores de pizza entre salgadas e doce Temos um cardápio bem variado Eu vi algumas coisas especiais Ele viu até Doritos Doritos, pizza de Doritos Pizza muito top, bem falada Carne seca com banana, que é a pantaneira Uma pizza maravilhosa também, diferenciada E aqui na Pizza Hot nós temos também o diferencial da massa Uma massa caseira, uma massa crocante, uma massa exclusiva da Pizza Hot A pizza no Pizza Hot, que é muito importante para o pessoal de casa saber Ela vem pré-pronta ou já vem pronta? Ou tem as duas opções? Como funciona? Temos as duas opções Você vai pedir a sua pizza assada Ou você pode pedir ela pré-assada Para você assar ela em casa Vai a massa já assadinha e os recheios por cima Você termina de chegar lá no ponto que você quer na sua casa Também temos bordas recheadas de catupiry Bordas recheadas de cheddar E bordas recheadas de chocolate também E faz pedido tipo de dois, três sabores juntos numa pizza só Ou não? Como funciona isso? Sim, as pizzas nossas As pizzas de oito pedaços você pode escolher até dois sabores Até dois sabores dentro de uma pizza de oito pedaços A brotinho de quatro pedaços é de um sabor só Então sempre a gente sugere para você que quer experimentar também Que quer uma sobremesa Fazer o seu pedido da pizza salgada E também da pizza doce Que é maravilhosa Bom demais Doce é bom demais Vou fazer mais uma pergunta para você aqui Hoje eu estou cheio de perguntas Horário de funcionamento Como funciona Pedido Às vezes o pessoal vai fazer uma festa em casa E quer fazer um pedido de dez, vinte pizzas Então como funciona o horário de funcionamento? Então para você que tem um evento E quer fazer o pedido das suas pizzas em casa De dez, vinte, trinta pizzas, né? Você pode fazer da sua casa a melhor pizzaria da cidade E o nosso horário de funcionamento é de terça a domingo De terça a quinta-feira O horário é das dezessete às vinte e duas horas Sexta, sábado e domingo Das dezessete até às vinte e três horas Aqui servindo você e toda a sua família Parabéns Flávia pela iniciativa A gente sabe que empreender hoje em dia não é fácil A gente sabe que o frio na barriga As borboletas, a preocupação Ainda mais dentro da nossa cidade Que a gente vê como que é a loucura E você que já trabalhou com o comércio sabe Mas a gente da TV Paraná A Rádio Nativa de todo o grupo O Guilherme de Comunicação Deseja muito boa sorte Prosperidade E conta com a gente Vamos estar aqui Tá bom? E agora eu vou ter que encerrar Porque eu tô doido pra provar essas pizzas Ai que delícia E tem degustação hein Gente, muito obrigada de coração Deus abençoe Obrigado pela parceria Essa TV que é sucesso sempre né Obrigada Valeu Obrigada Deus abençoe Obrigada 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 Eu faço história E aí 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 E aí